Homer Multimarcas, pra você que está querendo comprar o seu carro zero quilômetro, mais de 100 ofertas. Todas as marcas e modelos num só lugar e ainda com a garantia do menor preço de São Paulo. É isso aí, a Homer querendo vender o melhor pra você. Já vou avisando, com 10% de entrada já sai negócio. Vamos lá. A Audi A3 1.6, quatro portas, 2002, completinha por apenas 44.900 reais. E já vou avisando, em taxinhas a partir de 1,99. Com 50% de entrada você está fazendo aqui o melhor plano pra você. Olha aí, marca, marca, uma ao lado da outra. Prava SX 1.6, 16 válvulas, também 2002, zero quilômetro. Ar-condicionado, direção, vidro, trava e mais um toca-fitas por apenas 28.200 reais. Dá pra fazer um bom negócio? Dá pra fazer um belíssimo negócio. Sem troca com troco, você traz o seu carro como parte de pagamento, usa uma parte como entrada, põe dinheiro no bolso e sai com o seu zero quilômetro. É isso aí, ou sua moto, ou seu veículo se estiver em bom estado. Na troca por um zero quilômetro é a menor diferença de São Paulo. Daqui a pouquinho a gente fala de novo. Vamos deixar o pessoal com água na boca, tá bom? É isso aí, pode aguardar que vocês vão verificar. Festival de carros populares agora. Uno Fire 4 portas, também 2002, zero quilômetro por apenas 13.300 reais. Olha, esse é um Uno Fire 4 portas. Agora tem um Uno Fire 2 portas, incrível. Com kit visibilidade também, zero quilômetro, 2002, por apenas 12.700 reais. Frete e pintura já é incluso no preço. Já tá gostando dos preços e você entendeu que todas as marcas zero quilômetro você tem aqui na Homer Multimarcas, não está vendo o carro que você quer? Pode ligar, porque você tem. E agora é um Gol Special. Esse G2 também, 2002, zero quilômetro por apenas 13.200 reais. Já vou avisando. O que você estava falando naquela hora, pra você que está em casa, que trouxer o seu carro ou a sua moto em bom estado como parte de pagamento, eles não querem colocar o preço do seu carro lá embaixo, não. Eles querem vender. Eles querem vender, então eles vão valorizar o seu carro, pra você ter a menor diferença entre o seu carro com parte de pagamento e o zero quilômetro. Mas isso aí, a Homer querendo fazer o melhor pra você nesse Natal, pra você passar de carrão novinho. E 10% de entrada já faz bom negócio. Corsa Sedan Wind, esse também, zero quilômetro por apenas 16.400 reais. 16.400 reais. Vocês estão anotando, vocês estão vendo que preço, preço na Homer Multimarcas. E você tá entendendo que eles querem negociar com você o valor de cada carro. Vamos lá. Corsa Wind, quatro portas, também zero quilômetro por apenas 15.400 reais. 15.400 reais. Entenda, venha pra cá, Homer Multimarcas é uma loucura, um carro mais bonito que o outro, você não tá nem sabendo escolher. Venha que eles te ajudam muito. Corsa Wind, duas portas, também zero quilômetro por apenas 13.900 reais. Tá percebendo? Marca, marca, uma ao lado da outra. Nós vamos entrar já já no Peugeot, no Renault. É isso que a Homer oferece pra você. Troca com troco. Aldo, é tudo no lugar só com a garantia do menor preço. E agora o Clio. Esse Clio tá lindo, é um RT 1.0 ex. 16 vaulas, também 2002, completo, mais roda, mais o CD Player por apenas 23.500 reais. 23.500 reais. Agora você, que está sonhando em comprar o seu Peugeot 206, vai de um lado, vai pro outro, não encontra? Homer Multimarcas tem o seu 206. E na corzinha da paixão, que é o vermelhão, é um Peugeot 206, também 2002, por apenas 19.200 reais. E esse vem com um pack, que é o limpador e desembaçador traseiro. É lindo demais. Não, não, o seu Peugeot 206 não é um vermelho, é um azul. Então vamos lá, mostra esse azul lindo que a gente tá vendo. Esse com ar, direção, vidro elétrico e trava elétrica por apenas 24.900 reais. Tem muito carro, tem muita oferta pra você. Toda linha, zero quilômetro pra você. Vamos repetir as condições? Taxa, ó, taxinha de 1.99. Com 50% da entrada. Bom demais. Entradinha de quanto? A partir de 10% da entrada, você está comprando um veículo aqui na Homer. Pode trazer seu carro com um par de pagamento? Ou sua moto. E eles vão fazer uma boa avaliação. Aliás, você me garantiu, vai ser uma ótima avaliação. A diferença vai ser a menor de São Paulo. E eles têm mais de 100 veículos em oferta. E a pronta entrega? Troca com troco pra você. É a Homer esperando você nesse Natal aqui. Não vai passar o Natal novamente de carro usado. Venha comprar o zero quilômetro, porque aqui, eu garanto, é a garantia do menor preço. Você já entendeu? Zero quilômetro, Homer Multimarcas esperando você. Agora, não para por aí, Homer Multimarcas, não? Negativo. Vocês podem aguardar que vocês vão verificar seminovos na Homer Multimarcas. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Vamos, 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 vamos. Pode aguardar nós aqui, que nós estamos esperando vocês. É isso aí. E também tem seminovos aqui pra você. Muita, muita oferta. E sabendo que com o Super Stock e todos os casos revisados. É isso aí, revisados e ainda com um ano de garantia em território nacional. É aquela parceria que Homer Multimarcas faz com a Porto Seguro. E aceita a sua moto como parte de pagamento e o seu carro também. Eles estão fazendo a loucura giro rápido. O seu carro, a sua moto, muito valorizado, pra você pagar uma pequena diferença, porque vocês querem vender, certo? E vão levar muita qualidade comprando aqui na Homer Multimarcas. Vale, ó. E-LX Kit 500 anos, 2 mil, completo menos o ar-condicionado, por apenas 14 mil e 900 reais. Não é esse carro que você quer? Então aproveita. Quantos carros de estoque aqui, ó? Mais ou menos uns 500 veículos aqui e mais ou menos uns 150 já revisando pra ficar nesse pátio. Gosta? O Indy 99, esse por apenas 11 mil e 300 reais. E olha só, vidros verdes, tá lindo demais esse carro pra você vir e escolher. Você merece, você tem que se presentear nesse final de ano. E agora um tempo, como tá bonito esse. 8 válvulas, 96, completo por apenas 11 mil e 700 reais e um ano de garantia mecânica por um ano. E olha, tá fácil demais você comprar o seu carro, hein? É Homer Multimarcas, trazendo agora um Siena. Siena 1.06 marchas, 2 mil, completo menos o ar-condicionado, Kit 500 anos também, por apenas 15 mil e 300 reais e tamo com o pato. Patio cheio, cheio esperando por você. Qualidade, qualidade e quantidade aguardando você. Dá pra fazer financiamento, tá fácil demais. A Avenida Doratório. 3656 no Parque São Lucas. O telefone. 6911-6777, 6911-6777. Eu quero conhecer você esse fim de semana. Vem tomar um cafezinho, bom negócio, bom negócio, bom negócio.